Então, super estilosas, vocês que trabalham em casa, que devem participar de diversas reuniões durante a semana, home office, plataforma Zoom, a gente tem que ter uma aparência profissional, temos que estar impecáveis, mesmo que seja da cintura pra cima, e não vamos descuidar, obviamente, fora vestimenta, dos acessórios, da composição. Antes de mais nada, home office deve ser tratado como uma reunião profissional, mas não uma reunião glamourosa, extravagante. A gente, normalmente, coloca camisa, um suéter, as mulheres também podem botar blazers, também fica muito bom. Agora, uma coisa que eu achei bárbaro, a camisa Pink, lançada pelo Valentino, foi um must da temporada em Paris. Então, uma dica, a gente fica muito acostumado a imaginar só camisa branca, camisa listradinha, com tons pastéis, não, gente, abusem. Até você vai dar uma destacada naquela plataforma Zoom, na reunião, capaz até de ganhar um aumento ou uma promoção, vai saber. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí